Vim até Ribeirão Preto para participar dos Jogos da Juventude 2023 e acompanhar de pertinho como é esse processo dos jovens atletas. A gente começou com a cerimônia de abertura, foi muito emocionante, onde eu pude ser ali o braço direito do mestre de cerimônia, recebi todo o carinho, toda a energia, pude vibrar com eles. Fiquei apaixonada por GR, amo, já adorava acompanhar e poder estar pertinho tem as suas alegrias ainda maiores. Eu estive no Centro de Convivência, que é onde a gente se encontra agora, e que baita experiência, fiquei muito feliz, inclusive até tirei os meus dados, as minhas medidas para entender, quem sabe nós vamos ter uma futura atleta. Vou continuar como madrinha mesmo, que a minha função aqui já fica com a corneção toda preenchida. Eu espero do fundo do meu coração que vocês nunca se esqueçam que o mundo está cheio de possibilidades e que vocês foquem sempre no objetivo de vocês. Um beijo gigantesco, muita sorte, estou aqui de coração pertinho, junto com vocês, mandando suas melhores energias. Um beijo carinhoso.